Em Provérbios capítulo 13, verso 12 está escrito A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Uma das coisas que nós temos dificuldade é esperar com paciência no Senhor as promessas. E quando a promessa tarda, nós ficamos muitas vezes abatidos, desanimados, perdemos a alegria da esperança. E o apóstolo Paulo nos encoraja em Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e na oração perseverante. Alegrar na esperança significa você se alegrar mesmo não vendo e confiante que Deus é poderoso para cumprir as promessas. Deus é o mais interessado em te abençoar. Abraão, quando recebeu a promessa, demorou 25 anos. Mas a Bíblia fala em Romanos capítulo 4, verso 20, que ele se alegrava no Senhor. Ele se regozijava no Senhor, confiante que Deus prometeu, Deus vai cumprir a promessa. Que ele seria pai de nações. O que o Senhor nos ensina, nesse tempo de espera, que você tem a atitude de orar, de meditar na palavra e confiar nas promessas de Deus. Porque Deus está caprichando na tua promessa. Deus está te preparando. Não fique desanimado, porque você tem orado e você tem clamado e você não tem visto resposta do teu clamor. Continue clamando. Seja perseverante na oração e confiante que Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, minhas promessas não vão de passar. E quando Deus cumpre a promessa, nosso coração se alegra. A Bíblia menciona como uma árvore cheia de fruto. Fruto tem vida, tem frutas maduras que vão alegrar nossas vidas. Significa quando Deus cumprir as promessas, você vai dar fruto. Você vai desfrutar dos frutos. Vai desfrutar das bênçãos de Deus. Assim como uma árvore que é plantada, uma árvorezinha, uma semente que é plantada no tempo oportuno. Na hora de Deus, essa árvore se tornará uma árvore frutífera e certamente vai abençoar muita gente. A tua promessa vai abençoar a sua vida, vai abençoar muita gente. Então espere com paciência no Senhor, mas espere meditando na palavra. Isso vai fortalecer a sua fé. Espere no Senhor confiante que Deus está te preparando para a promessa. Muitas vezes a gente acha que está preparado e saiba se Deus entrega a promessa antes de estarmos preparados. Muitas vezes essa promessa vai se tornar um ídolo, vai nos desviar do propósito de Deus. Deus nos prepara no deserto. Deus nos prepara muitas vezes no lugar de silêncio. Deus nos prepara muitas vezes na fornalha. Deus tem que trabalhar primeiramente no nosso coração. Onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Que Deus seja o teu tesouro. Que Deus seja o teu Senhor da sua vida. Nenhuma promessa vai preencher o vazio da tua vida. É só Jesus. E é Ele que te basta. Saiba que Ele fez a promessa. Ele está te preparando para a promessa. Que você confie e espere com paciência. E quando chegar a hora você se alegrará muito na presença do Senhor. Mas você pode se alegrar pela fé. Confiante que Deus prometeu e vai cumprir na tua vida todas as boas promessas. Que você continue orando pela sua família. A conversão da família. A conversão do filho que está envolvido em drogas. Envolvido por má companhia. Profetiza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza a salvação para o teu marido. Para a tua esposa. Para a tua família. Para a tua parentela. Crê no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e a tua casa. Deus Ele ouve a nossa oração. Mas persevere. Que você não perca esse foco. Que você continue firme na fé. Esperando. Mas fazendo a sua parte. E Deus fará a sua parte. E Deus te abençoe com essa palavra. Deus te abençoe com essa palavra. Obrigado.